Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor É o meu coração que só te quer e sente falta de você Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada Sonho acordado pensando em ti, nosso amor não tem fim Conto os segundos pra te amar, meu amor me diga onde estás Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar E o ar, eu respiro, eu cheiro teu Sonho, lembro tudo que a gente viveu E eu te ver Bate forte o meu coração Verdadeiro amor, desejo e paixão Chega nós meu amigo, Renison Lemos e Banda R15, vamos disparar o sucesso Como sim, meu amigo Marcos, Banda X Gêmeos, sucesso Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor É em meu coração que só te quer e sente falta de você Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando em ti, nosso amor não tem fim Conto os segundos pra te amar, meu amor me diga onde estás Eu te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar E o ar, eu respiro, eu cheiro teu Sonho, lembro tudo que a gente viveu E eu te ver Bate forte o meu coração Verdadeiro amor, desejo e paixão Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando em ti, nosso amor não tem fim Conto os segundos pra te amar, meu amor me diga onde estás Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar Eu ar, eu respiro, eu cheiro teu Sonho, lembro tudo que a gente viveu E eu te ver, bate forte o meu coração Verdadeiro amor, desejo e paixão Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti